A gente tá morando junto há quatro anos já. Ah, já foi. Tá chegando ano quinto. Já foi. Passou a pandemia, tá tudo certo. Passou a pandemia. Passou a pandemia, como é que o nome dele é, Fernando? Olha, a pandemia foi fora, tá? Fernando? É. O Fernandão já foi, já ganhou. Porque pandemia é uma pica, eu separei na pandemia. Mas eu vou te falar, na pandemia a gente passou e quando ele teve tiro, foi o outro, porque ele ficou dois meses no hospital. Ali que ele vê a mulher que ele tinha... Ele tomou um tiro, né? É, ali que ele vê a mulher que ele tinha, porque eu dormi com ele dois meses no hospital. Trabalhava a metade do dia, saia do hospital quatro da manhã, aí chegava no recreio seis, dava aula de seis às onze e voltava pro hospital lá em São Gonçalo de novo. Eu entendo a sua revolta. Porque ser mulher de policial é do caralho, né? É. Porque você vê tudo o que o cara faz pra justiça desfazer, né? É. E eu recebo muita mensagem de mulher falando, é, por isso que a mulher de policial gosta de panhar pra homem. Ah, então quer dizer que é porque a policial... É. Pô, deve ser a mesma cabeça do Lula essa semana, que falou que policiona a gente, né? Então, exatamente. Deve ser essa mesma cabeça. É, então assim, eu... E quando você for assaltado, liga pro Batman. Eu falei, liga pro Robin, eu também falei a mesma coisa, é isso. Gente, eu também defendo isso. Mas o que eu falo do feminismo, a gente só tá perdendo, a gente não tá ganhando. De verdade. Na sua cabeça, tem alguma coisa que as mulheres ganharam? Que você lembra? De verdade. Eu acho que, assim, é... No princípio, a mulher era realmente muito abaixo. E aí, realmente, pô, a mulher não votar era um absurdo. Mas não foi das mulheres. Você sabe... Ah, então, por favor, não vai fazer isso comigo, não. Eu sei, eu sei disso. Mas a grosso modo, assim, eu acho que a mulher ganhou uma série de coisas que realmente era um absurdo. A mulher não ganhar... Mesma função, ganhar menos é ridículo. Perfeito. Agora, tem outras questões que ninguém quer discutir porque é de uma limitação do caralho. Que é, por exemplo, assim, pô, eu tenho... Eu tenho um... Vou ser cancelado por isso, mas foda-se. Ah, não cancela não. Meu primeiro vídeo com ele, cara. Pô, vela mãe, corta isso aí. Eu tenho um vídeo... É, eu tenho um vídeo. Eu tenho um bar que eu comporto dois funcionários. E se eu tiver o terceiro, eu quebrei. Eu não lucrei. Tá? E aí eu tenho que escolher um funcionário. E aí você fala assim, porra, você prefere escolher um homem porque é mulher engravida. É, eu não posso correr o risco. Mas eu tenho... Gente, ele não vai ser cancelado. Já fiz um vídeo falando sobre isso. A pessoa não pode. Olha só. Não é uma escolha dela. Ela não pode correr esse risco. Você tem uma empresa pra quê? Pra fazer caridade e pra ganhar dinheiro? Que é, exatamente. Ok. A partir do momento que eu boto uma mulher que possa ter filho e que vai me gerar um gasto maior, eu tenho que pensar na minha empresa, infelizmente. Então é o que eu falo. Que é uma empresa grande, mas uma birosquinha, um negocinho pequeno, o cara não pode. Ah, mas eu te falo. Por que que as feministas não vêm e falam assim, ó, a gente tem que pegar essas empresas pequenas, juntar com o governo, com o raio que eu parto e falar, elas têm que ter direito a creche particular, com 50% da ajuda do governo, 50% da ajuda da empresa. Ok. Você entende? Não tem. Vai ser no meu movimento deles. Eles querem brigar com o dono do estabelecimento. Perfeito, que não tem nada a ver com isso. Eu falei, eu não faço caridade. Eu não tenho uma mulher empregada. Só que sabe por que que não me batem? Porque quem manda é uma mulher. A hipocrisia. É. Você entendeu? Eu não tenho. Eu não tenho uma professora. Mas é engraçado, é muito louco isso, cara. Porque é louco isso, como essa briga entre as próprias mulheres acaba gerando uma não aceitação às próprias características da mulher, né? Que são tão do caralho. Sim. Cara, pra mim, a mulher nasceu pra poder dar equilíbrio a tudo. Ela que tem um limiar de dor maior, ela que consegue organizá-la, consegue fazer dez coisas ao mesmo tempo, ela consegue estar doente, cuidar de filho, cuidar de casa e trabalhar. O homem não consegue. O homem gripado parece que tá morrendo. Eu acordo mole e falo, amor, eu vou morrer. É isso aí mesmo, é o Fernando. Amor, me dá comida na boca, amiga. Cara, hoje foi uma coisa dessa. A mulher parece ter um instinto do caralho, de força. Então a gente não precisa provar nada pra ninguém. Se a gente fizesse o nosso, todo mundo ia falar, meu irmão, cara, olha que maneiro. Como é do instinto do homem proteger, né? E cada um tem uma... Cuidar, exatamente. Mas escuto te falando. A mulher que entra na política, não sei por que ela não consegue, porque a mulher não quer ver outra mulher na política. A mulher se arruma pra outra mulher. A mulher repara a unha, a mulher repara... Porque a mulher se arruma pra outra mulher, é verdade. Pra caralho. Isso é verdade. Gente, olha a minha face aqui. Não tem quase maquiagem. Dá um close aqui, gente. Porque eu não tô nem aí. É mulher competitiva, né? Olha pra mim, cara. Eu sou assim. Eu não sou competitiva com ninguém. Eu me cuido pra mim. Por exemplo, eu faço minha mãe porque eu gosto. Minhas cores são... Eu gosto de... Me maquiar. Só se eu for pra um casamento. Eu gosto de ser eu. E se a pessoa estiver maquiada, parabéns. Eu nem reparei. Vamos embora, vamos todo mundo junto. Mas quando eu te falo, a mulher, enquanto ela estiver competindo com ela, o feminismo não tem. Não tem feminismo. Não tem feminismo. Não tem nenhum movimento que vá se fazer a gente subir. Não tem nenhum movimento que vá se fazer a gente subir.